Deixa eu dizer uma verdade. Muitas das vezes nós achamos que temos perdas em nossas vidas. Sabe por que nós achamos isso? Porque tem coisas que nós não conseguimos ouvir, nem conseguimos ver. As coisas, muitas das vezes, saem, se perdem da nossa vista, o Senhor tira, porque o Senhor sabe. Ele vê, Ele ouve coisas que nós não temos controle. Sabe, muitas das vezes as pessoas se afastam e nós nem percebemos. Muitas das vezes, coisas somem de você, de perto de você e você nem percebeu. E quando você lembra, já não existe mais. Sabe, o Senhor, Ele te guarda, Ele te livra. Muitas das vezes, aquilo que você achou que foi perda na tua vida, o Senhor manda eu te dizer. Foi livramento. Foi livramento de Deus. Teve coisas lançadas sobre a tua vida para te fazer mal, para te deprimir, para te trazer tristeza, te causar angústia. Muitas das vezes, você até se sentiu aprisionada em algo que você nem conhecia. Em uma dor que não sabia de onde vinha, uma tristeza que parece que começou do nada. É desse jeito. O mundo espiritual, ele é cheio de mistérios. Coisas que só Deus pode explicar. Coisas que só Deus nos faz entender. Mas o melhor é fazer? Confiar no Senhor. E esperar, porque Ele sabe. Confia no Senhor quando Ele tira algo da tua vida. É porque Ele está te dando livramento. E quando Ele acrescenta algo na tua vida, é bênção. Sem medidas sobre você.